Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco, ainda de férias, sem cenário, vídeos sem produção, vídeo raiz mesmo, mas eu tô aqui pra dar um recado muito rápido pra vocês sobre um assunto que vocês querem saber demais, que é Cobra Kai. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Meus amigos, já estamos aí no dia 22 de dezembro, falta pouco galera, pra estrear a terceira temporada. E qual é o meu pedido pra vocês aqui? Fiquem longe de spoilers. Eu sei que já tá rolando alguns clipes oficiais, já tem algumas fotos rolando, algumas fotos eu não sei se são vazamentos, se são fotos oficiais, mas galera, fiquem longe dessas informações. Eu sei que já tem canais aí monetizando essas informações, eu acho isso bastante até antiético. Uma coisa é nós falarmos de teorias, coisas que a gente não sabe ainda, ficarmos especulando aqui, pegar informação em fórum que a gente não sabe se é verdadeira ou não, e ficar levantando pra vocês aqui no formato de teoria, como bate-papo, como a gente faz aí numa mesa de bar falando de assuntos que a gente gosta. Agora, quando já começa a surgir informações que já são certas que irão acontecer, eu não acho legal ficar divulgando, e jamais aqui no Nerd Fusão a gente vai fazer isso pra estragar a surpresa de ninguém. Então o que eu quero pedir pra vocês nesse momento, galera? Sai fora, fica longe de spoilers, e depois vocês vão me agradecer por isso, porque vale muito a pena assistir essa terceira temporada com a cabeça zerada, sem nenhuma informação que pode conter spoiler, porque essa temporada vai explodir a cabeça de vocês de várias formas possíveis e ao mesmo tempo. Então, galera, eu sei que vocês acompanham aqui do canal e a gente tem uma certa credibilidade quando fala sobre isso. Então vai por mim, fica longe de spoiler, fica longe de qualquer site que tá trazendo informações como vazamentos, como oficiais, porque não vai ser uma experiência legal pra vocês quando assistirem a série. O legal disso é assistir com a cabeça vazia, galera. Assistir com essa coisa de se surpreender, tipo a aparição de Luke Skywalker em The Mandalorian. Galera, eu assisti sem imaginar que aquilo fosse acontecer, e pra mim foi uma experiência incrível. Então pense em alguma coisa parecida dentro de Cobra Kai, que tem vários momentos que pode explodir a cabeça de vocês. Então, galera, se vocês ficarem catando spoiler na internet, e aí pedindo... Tem muita gente pedindo pra eu fazer vídeos aqui. E não vale a pena agora, às vésperas da estreia, começar a fazer vídeos aqui, entendeu? Falta pouco, galera. Em janeiro, falta muito pouco. A gente já tá no dia 22. Então, galera, segura a ansiedade, evita canais que tá trazendo spoiler, aguarda que a experiência vai ser transformadora pra vocês. Vai por mim e podem me cobrar isso depois. Esse é o recado rápido que eu queria passar pra vocês, até pra não deixar passar em branco essa informação e deixar vocês cientes de que nós estamos produzindo muito conteúdo sobre a terceira temporada de Cobra Kai. E vocês não têm ideia do quanto a gente está empenhado produzindo esse conteúdo. Muita coisa já tá gravada, tem algumas lives muito especiais já marcadas. Então, galera, vocês terão as melhores experiências possíveis sobre essa terceira temporada. Pode confiar. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos, boas festas, Feliz Natal pra vocês. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. No mercy! E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito conteúdo sobre Cobra Kai. E a gente se vê muito em breve com muito tempo. E a gente se vê muito em breve com muito tempo. Obrigado.